Quando vocês chegaram no local, quatro vítimas, três ainda estão sendo socorridas e uma já aqui no trauma, a gente pode perceber aí, um jovem de aproximadamente 20, 25 anos. Foi identificado? Identificado como Josenberg Fernandes da Silva, 27 anos. Ele já estava sendo amparado por uma das viaturas do SAMU, a gente foi dar o apoio, o suporte e conduzimos ele até essa casa de saúde. Qual o estado de saúde desse rapaz que foi socorrido aqui para o trauma? Consciente, orientado, estado regular. Das outras vítimas, deu para prestigiar ela no local? Das outras duas vítimas, que na verdade nós trouxemos duas, das outras duas vítimas não deu para localizar, não deu para identificar, porque foi muito rápido e a gente teve que fazer logo o atendimento dessa vítima. E esse rapaz aí não corre esse modo? Não, negativo.